Música Esse vídeo é de comédia, humor e não tem a intenção de menosprezar ou ofender ninguém, então não levem a sério Olá, eu me chamo Ana Lídia, mais conhecida como One Stories Hoje eu decidi trazer algo um pouco diferente do normal desse canal Então hoje iremos falar sobre tipos de gachatubers E pra começar com chave de radiação, apresento-lhes o gachatuber pescotapa Esse tipo de gachatuber adora pagar de malvado ou vive falando por aí que é um pescotapa Mas no fundo todo mundo sabe que se ele pisa na pata do doguinho ele pede desculpa Sem contar que as vocês são sempre estereótipos de pescotapas Roupas pretas, olheiras, fã de gripe pasta ou do Kira do Death Note Eu sou frio e calculista Eu sou frio e calculista Eu já fui bonzinho demais, hoje eu sou frio e calculista Fala sério cara, não é legal ficar pagando de pescotapa na internet Eu sou muito louco, eu sou muito doido, eu sou psicopata, eu vejo sangue, dou risada, eu vejo filmes de terror e dou risada, eu sou muito doido, eu sou... O gachatuber que reclama da comunidade Esse tipo de gachatuber adora reclamar que a comunidade não está boa mais Ele só vê o lado negativo e ignora o lado positivo ou finge que não existe Tira essa banana dos olhos, seu filho de uma rogue fuça Ah, mas você vai ver o lado positivo da comunidade por bem ou por mal Gachatuber forçadamente fofo Esse tipo de gachatuber adora falar frases estereotipadas de garotas fofas de anime, tipo... Eles sempre usam esses tipos de olhos e suas faces estão sempre rosadas Parece até que alguém deu uma chinelada na cara da você Sem contar que elas só usam cores como rosa, roxo ou cores pastéis Você falou em pastel? Sai fora, não foi esse tipo de pastel que eu quis dizer Não olha assim pra mim, senpai Para de me chamar de senpai, eu tenho pai, tá bom? Me devolve meu cookie, unijan Eu devolvo seu cookie se você me mostrar sua voz real, sem forçar Mas eu não forço a voz, essa é minha voz natural Qual é, menina? Tu tem quase 18 anos na cara Duvido que essa seja sua voz natural E agora que você descobriu a verdade, precisarei te eliminar Não faz isso, eu tenho filhos pra criar Essas porcarias de gatos não são seus filhos Como ouço falar assim dos meus filhos? Gachatuber que finge ser dark e triste Esse tipo de gachatuber finge ser triste e obscuro Eles colocam sua ocê toda de preto ou cores escuras Usando capuz ou escondendo o rosto Sem contar nesses braceletes pra fingir que se cortam Eles adoram falar que todo mundo odeia eles Mesmo não sendo verdade Mas o pior é quando eles fingem ter problemas psicológicos Para parecerem descolados Eu sou muito fã do XXXX Tentacion Eu queria muito ser ele Sério, mas por que tu queria ser ele? Que ele morreu É que eu sou triste? Por que a vida é tão ruim comigo? Às vezes eu penso em pegar as minhas coisas e sair pela estrada O gachatuber tóxico O gachatuber tóxico adora falar mal de outros gachatubers Principalmente dos mais famosos Pois assim ele ganha fama e visualizações falando mal, mentindo e espalhando fake news Esse tipo de gachatuber acha que a única maneira de crescer no YouTube É sendo um Chernobyl que vive atacando, xingando, menosprezando outros gachatubers Vocês sabiam que a Ana falou que o certo é biscoito? E disse que a pessoa que fala bolacha merece levar o cascudo Menino, que absurdo O certo é bolacha O certo é biscoito É bolacha Biscoito Bolacha Quem vai tomar uma bolacha é você, seu safado mentiroso E morreu O gachatuber é problematizador Esse tipo de gachatuber adora problematizar e reclamar de tudo o que vê pela frente Mesmo pra coisas bobas e sem sentido Por que sua oceia é tão baixinha? Nem todas as meninas são mais baixas que os meninos Essa oceia me representa na vida real Eu tenho 1,53 de altura Por isso ela é baixa E eu nunca falei que a menina não pode ser mais alta que o menino Eu estou fazendo uma série onde a menina é alta e o panromântico dela é baixinho Essa sua roupa tá mostrando a coxa Sexualizou a oceia Você fez uma capa mostrando o abdômen do personagem na praia? Isso é mais 18 Você tá errada Você está cancelada Apaga por favor Tem um monte de gente pedindo pra apagar Isso dá gatilho em várias pessoas Por favor apaga Eu te imploro Tem gente passando mal vendo isso Tem criança chorando Apaga isso por favor Apaga pelo amor de Deus Tem gente aqui gritando e velho infartando Tá todo mundo pedindo pra você apagar Gachatuber copiador sem noção É tipo o cacacho só que no mundo do gacha Se tem um tipo de gachatuber que eu não gosto é esse Esse tipo de gachatuber adora baixar os vídeos dos outros e postar em seu canal Sem a sua permissão Sem a sua permissão E pior ainda Mentem falando que os vídeos são deles Eu repostei todos os vídeos do canal da Anistories no meu canal Acho que não tem problema Isso me irrita Isso me deixa nervoso O gachatuber falso repórter Eu adoro os canais de jornalismo e opiniões da comunidade Mas o tipo de canal que eu me refiro é os falsos repórteres São canais que espalham notícias falsas E não se preocupam 1% em saber se aquilo que estão falando é verdade Nossa, fiquem sabendo pela conhecida da amiga da tia da avó da Rumi Que ela não gosta de ovo frito CELVOFOBIA Cancelem elas, manas Bom, a dica que eu dou para os canais de reportagem gacha é Pesquisem bastante a fonte da notícia que você quer passar Para que não ocorra nenhum mal entendido Esse foi o vídeo tipo de gachatubers Nessa parte eu optei por colocar apenas o lado ruim Mas no próximo será exclusivamente para mostrar o lado bom Então eu conto com a ajuda de vocês para fazer a parte 2 Comentem aí embaixo Tipos de gachatubers que faltaram nesse vídeo E devem aparecer na parte 2 Muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm dando ao canal Estamos rumo a 800 mil inscritos Lembrando que quando chegarmos a 1 milhão de inscritos Planejo fazer uma mega surpresa para vocês Então aguardem Até o próximo vídeo Um beijo no coração E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau